Hoje faz mais ou menos uns 10 meses que eu me arrumo todos os dias só pra ficar em casa. Eu gostaria de partilhar com vocês como que essa decisão foi tão positiva no meu dia a dia. Bom, desde que eu me casei eu tentei adotar novos hábitos pra minha vida. Porque eu acredito assim, quando a gente tá mudando de fase, né, como sair de um trabalho, entrar no outro, mudar de casa, sair do ensino médio, entrar na faculdade. É uma ótima oportunidade de se adquirir novos hábitos, já que a gente já está mudando de vida. Então, uma dessas mudanças foi aderir esse comportamento pro meu dia a dia assim que eu casasse. Bom, essa ideia não veio assim do nada, né? Eu tava dormindo e acordei e falei, nossa, agora assim que eu casar, todos os dias eu vou acordar, me arrumar pra ficar arrumadinha em casa. Também não tem nada a ver com a ideia do autocuidado e amor próprio. Tomei essa decisão a partir de testemunhos de mulheres, né, casadas e não casadas, que já tinham aderido isso há anos e que me mostrava com leveza, com clareza, o quanto esse simples propósito ajudavam elas a serem mulheres melhores, a serem mães melhores, a serem esposas melhores. Então, eu quis ver se na prática era isso tudo mesmo que elas estavam falando. Então, eu decidi assim que eu casasse, que eu iria também me arrumar todos os dias pra ficar em casa. Independente se eu ia sair de casa naquele dia ou não, independente se tava calor, se tava frio, essa era a minha decisão. Uma coisa também que eu coloquei bem frisada, assim, pra mim, é que eu não queria que isso fosse uma coisa pesada. Eu queria ficar horas naquilo, eu queria que fosse uma coisa leve. Uma roupa harmônica, uma maquiagem pra tirar as imperfeições, pra tirar a olheira, um gloss pra dar uma vida, só pra poder realmente realçar a beleza e realmente ficar arrumadinha. E o que eu experimentei nesses 10 meses de casada, né, nesses 10 minutos da beleza, eu vou tentar resumir mais ou menos em 3 tópicos. E o primeiro dele é, a primeira mudança que eu observei foi que, às 5h50, eu sou uma Thaís. Às 6h, eu já sou outra Thaís, quase que completamente diferente. É incrível como 10 minutos faz uma mudança transformadora na minha disposição. Nesses 10 minutos, né, é o tempo que eu pentei meu cabelo, lavo meu rosto, passo uma maquiagem, coloco a minha roupa e pronto. Então, eu entro no banheiro meio que capengando, né, meio que aquele pensamento fixo de Ai, tô cansada, ai, mais um dia. E eu saio do banheiro, passo, né, tem um espelho ali, eu passo meio que olho no espelho e falo Ok, vamos lá. E é claro que pra esse tempo ser apenas 10 minutos, é meio que pensado antes. Por exemplo, eu fiz uma reforma no meu guarda-roupa, né, tirei todas as roupas que eram ralés mesmo, deixei poucas roupas, porque eu acredito, assim, que é melhor você repetir roupas do que você ficar usando trapo dentro de casa. E também as maquiagens que eu uso no dia a dia, eu deixo bem pertinho das roupas de dentes. E um dia antes, eu já tenho ou separar a roupa que eu vou usar no dia seguinte, eu pelo menos já penso pra não ficar igual uma louca lá no armário, já perdendo aqueles meus 10 minutos ali. E um episódio que aconteceu nesse período, né, que eu lembro e me marcou mesmo de verdade, foi que uma vez a gente tava no almoço de família, e as pessoas tem meu Instagram, e ficou todo mundo falando, ah, você se maquia, você se arromba, porque você não tem filho ainda, porque quando você tiver filho, vai ser tudo mais difícil. Aí meu marido falou assim, quando eu desço a escada, porque eu acordo às 5h50, ele acorda às 6h, quando eu desço a escada e vejo que a Thaís está pronta, eu até faço assim, porque ele desce a escada meio assim, né, com sono. Então ele falou que muda a postura dele, e aquilo pra mim foi muito significativo, porque só de ele me ver pronta, foi essa palavra que ele usou, pronta. A minha aparência, né, a minha linguagem não verbal mostra pra ele que eu estou pronta naquele dia, e só de ele visualizar e ver que eu estou pronta pra aquele dia, ele automaticamente já dá vontade nele de estar pronto pra aquele dia também. Então isso pra mim já foi muito significativo. A segunda mudança foi que a beleza tem o poder de me ordenar que eu não conhecia. Por exemplo, sabe quando você acorda cheio de coisas pra fazer, você nem escova o dente direito, nem se dá o trabalho de se olhar no espelho, e já sai logo fazendo porque você está muito ocupada, você não tem tempo, né, pra se arrumar. Pude perceber primeiro que as coisas têm que acontecer em mim, para depois sair de mim. Ou seja, a ordem tem que primeiro acontecer em mim, pra depois eu conseguir ordenar as coisas na minha volta, né, ordenar minhas tarefas de casa, ordenar meu guarda-roupa, ordenar as minhas gavetas, organizar minhas tarefas, organizar meu dia. E assim, aconteceu diversas vezes, né, que eu pensei, não, hoje não termino de fina beleza não, porque hoje eu tô muito atarefada. Então eu comecei a fazer as coisas, e as coisas não se desenrolavam, eu ficava um pouco perdida no que eu tinha que fazer, porque era muita coisa, eu parava tudo e falava não, tem alguma coisa errada, errada, bem, eu não me arrumei hoje. Parava tudo, ia, me ordenava exteriormente, né, porque se arrumar isso, né, você trazer ordem para o seu exterior, e tudo que eu estava fazendo começava, né, a partir daí se desenrolar com mais facilidade. A terceira mudança que eu cheguei a comentar com vocês bastante no Instagram nesse tempo, é que a beleza é a antessala do amor. Eu cheguei a trazer até texto no Instagram para vocês, né, falando a respeito disso. Eu pude perceber, assim, que muitas das vezes eu me arrumava para ir na faculdade, para ir numa festa, para ver minhas clientes, e tudo isso é muito bom, é para continuar fazendo mesmo. Mas e se o meu marido, a quem eu gerei o amor eterno, a quem eu me ornei igual uma princesa no dia do nosso casamento, por que que ele merece menos da minha apresentação pessoal do que os meus amigos? Do que as pessoas que estão numa festa que eu mal conheço direito? De um professor de uma faculdade? Por que que meu marido merece menos, né, da minha apresentação pessoal? Por que será que a moça do mercado não pode me ver com o cabelo despenteado, com o babydoll desbotado? E o meu marido, a quem eu amo muito, diferentemente dela, pode me ver assim? Aí eu caí em si e percebi que em toda a minha vida eu usei a beleza, né, apenas como vaidade. Eu nunca tinha usado a beleza realmente como uma forma de amar, como uma forma de se entregar, como uma forma de se importar com o que os olhos dos outros estão vendo. E é isso, isso é o que me marcou mais, né, nesses 10 meses, desses 10 minutinhos da beleza. Se você sentir vontade também de experimentar, eu convido você a experimentar no mínimo por um mês e você me conta como é que foi isso pra você. Tchau, gente!